Na cidade de Simonésia, os moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida não tiveram mais sossego após as 11 horas da noite. Mais de 10 disparos de arma de fogo foram ouvidos e momentos depois um rapaz de 21 anos foi socorrido pela ambulância da prefeitura ainda com vida e levado até o pronto atendimento médico, mas ele infelizmente não resistiu aos ferimentos. A polícia militar prendeu dois homens suspeitos do crime. Diversos disparos de arma de fogo, mas no local a perícia recolheu 11 cartuchos, então pelo menos 11 tiros, mas a informação que chegou para a polícia foi de que foram diversos disparos ocorridos no local, armas de calibres diferentes, então eram dois autores que realizaram essa ação e, diante da busca de informações, a comunidade colaborando, a polícia chegando da maneira mais breve possível, já conseguiu realizar a prisão dos dois autores que também foram conduzidos à delegacia de polícia civil para prestar os demais depoimentos e provavelmente será ratificado o flagrante desses autores.